Desde que nasce até quando ela morre. Ela é religião sim, é reconhecida. E como diz o doutor Salvador, um país laico não pode dizer outra coisa. No momento que ele é laico, ele já reconhece todas as religiões como religiões. Então nós não aceitamos que esse serviço faça aí. A Federação das Religiões Afro-Brasileiras representa todo o Brasil. Tem todo o Brasil. Como é que é? Eu gostaria que falasse um pouco da realidade aqui, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, porque sempre quando se fala, se fala, o senhor falou agora no Batuque, o Candomblé, se lembra muito Bahia, Salvador, Bahia. E parece que aqui ficaríamos restritos, sei lá, a outras linhas. Eu não sei se diz assim, seria Umbanda, outros. Mas existe isso? Tem mesmo essa tendência de que para lá tenha mais essas influências? Fora do Rio Grande do Sul, as religiões africanas têm o nome de Candomblé. E no Rio Grande do Sul, popularmente, que Batuque não é religião, é o nome, é o do bater, tambor. Então, mais popularmente, vem esse nome de Batuque, porque é aquele que bate, bate o tambor. Então, a religião, nós aqui chamamos de nação. Nação porque de onde ela veio. Que país ela veio da África? Ijexá, Oió, Cabinda. Então, Jeje são os países de onde ela veio. Então, se diz nação, porque cada país desse é uma nação na África. Então, no Rio Grande do Sul, nós chamamos de nação, região de nação, e popularmente chamada de Batuque. O ritual é dos Rorixás igual, só que tem pequenas diferenças na feitura. Todos são cantados em Yorubá, ou Congo, ou Angola. Um é sudanês e outro é banto. Então, essas diferenças que tem. Mas toda ela é religião africana. Inclusive a Umbanda, que nasceu aqui, mas que tem toda essa influência e que bebe todas essas energias, digamos assim. Mas realmente a Umbanda é uma religião brasileira. E a Umbanda hoje, não sei se somente a Umbanda ou se também, então, Candomblé, nação, como o senhor queira. Mas ela tem um papel muito importante social no Brasil. Especialmente na questão da saúde. Muitas pessoas, antes, muitas vezes as populações mais desprovidas, até procuram. Antes de procurar um médico, vão procurar se orientar, vão procurar alguma coisa. Como é que vocês analisam isso? Especialmente aqui no Rio Grande do Sul, essas questões. É que o Baba Luchá, o pai de santo popularmente chamado, o pai de santo não é pai de santo. Sim. O santo que é o pai, o nosso pai, o orixá que é o nosso pai. Mas de santo é a palavra também popular. Ele é o pai, é a mãe, ele é o psicólogo, ele é o amigo, ele é o médico, o psiquiatra. Ele faz todos os seus papéis ao mesmo tempo. Porque cada vez que alguém tem algum problema, as pessoas batem na nossa porta, no nosso filet, na nossa casa, no nosso templo religioso. Então, elas levam diversos problemas. E nós sempre orientamos essa pessoa de acordo. Principalmente em questão da saúde, do trabalho, os problemas amorosos. Então, o pai de santo tem realmente uma interferência muito grande na vida das pessoas. E por que a religião afro-brasileira tem tanta gente, tanto povo, tantos adeptos? Porque ela está mais perto, é uma religião que está mais perto das pessoas. As pessoas têm mais facilidade de sentir a vibração. Os orixás estão mais perto. Por isso que eu lhe falei da questão da tolerância, até com relação a outros, né? E a decisão desse juiz, que eu acho que são tão acostumados. Já enfrentaram tantos problemas que hoje eu acho que quem demonstra mais a questão da... Então, a gente tem esse contato maior com as pessoas, vive no dia a dia, chora junto com essas pessoas, com seus problemas, suas diversidades. Então, aí que vem toda essa maravilha, essas vibrações, que as pessoas encontram umas nas outras, assim, né? Interagem de uma forma maior. Enquanto que, às vezes, em uma outra religião, o Deus, às vezes, dessa outra religião está um pouco meio longe. Ele está num pedestal tão alto. que é colocado, porque todos os deuses têm que estar junto a nós, né? Perto de nós, dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos. Então, momento que ele parece tão longe e o outro tão perto, os orixás tão perto, as pessoas gostam e frequentam. Mesmo que elas vão na igreja, elas querem também participar dos orixás, do terreiro. Sim, por isso que somos o país do sincretismo religioso também. Já voltamos a conversar, peço licença a vocês, e também a atenção de vocês, agora, a minha colega Mariana Baile, porque quem enviou a declaração do Imposto de Renda, pessoa física, de 2014, já está podendo, já pode saber se ficou ou não na Malha Fina. E esse é o tema do comentário da Mariana Baile de hoje, sobre direitos e deveres do consumidor. Boa noite, Mariana. Boa noite, Helena, tudo bom? Boa noite aos nossos convidados, como vai? Pois é, você já pode entrar no site da Receita Federal e fazer a consulta e verificar se você está na Malha Fina do Imposto de Renda desse ano. São muitos os motivos que levam as pessoas a entrarem na Malha Fina. O principal deles, às vezes, a pessoa saiu de um emprego, fez a rescisão em uma empresa, acaba esquecendo de declarar aquele rendimento na declaração do ano seguinte, porque já passou muito tempo. É importante lembrar de todos os detalhes. Seja um emprego que você já não está mais trabalhando, seja um serviço, um trabalho que você prestou e também pode esquecer de declarar. Existem outras situações também, como, por exemplo, despesas médicas, isso é muito importante, ficar atento se você declarou todas com detalhes. A questão de aluguéis, você tem algum imóvel que está alugando e não declarou corretamente toda a renda daquele aluguel. Então, tudo isso é importante a gente ficar atento. Se você é funcionário de uma empresa e recebe ali a declaração de rendimento, da sua empresa, fique atento no momento de declarar. Se você colocou todos os dados corretos, eles precisam estar iguais à declaração de rendimento que você recebeu. Por exemplo, colocar ali um número de um CNPJ errado já pode interferir e fazer o contribuinte cair na malha fina. Em alguns casos, a própria empresa pode ser responsável por deixar o contribuinte na malha fina. Por exemplo, fez alguma atualização no cadastro do funcionário e esqueceu de avisar o próprio funcionário que fez uma atualização e que os dados vão estar diferentes. Ou seja, são muitos os motivos que podem levar o contribuinte a cair nessa situação e ser alvo do fisco. Mas fique atento. Se você entrou na malha fina, não se preocupe, porque ainda está dentro do prazo para fazer essa nova declaração, fazer essa retificação. Então, você entra no site da Receita, é bem simples. Eu pego o código da sua primeira declaração, quando você foi lá e declarou pela primeira vez, pega esse número, esse código que você recebeu, informa ali no site da Receita que você quer fazer uma declaração retificadora e o próprio site da Receita já vai lhe indicar quais são os itens que você declarou de uma forma e que a Receita computou outro dado. Já vai declarar onde é que existe essa divergência. Então, já facilita todo esse processo. Ou seja, é importante você, contribuinte, que já declarou, entra lá, confere a sua situação, se está tudo direitinho, se não, a própria Receita já lhe informa onde é que tem essa divergência. É importante a gente ficar atento para não ter nenhuma complicação depois e estar sempre em dia, né, Helena? É verdade. E tu já está explicado na malha fina, Mariana? Não, felizmente não, Helena. Não foi. E também não recebeu nenhuma noticiazinha da Receita Federal. Não recebeu nenhum e-mail da Receita Federal. Felizmente não. Até, inclusive, é importante a gente alertar os nossos espectadores, porque a Receita Federal não manda nenhum e-mail para o contribuinte. Então, às vezes, alguns hackers, alguns vírus estão sendo enviados e utilizando o nome da Receita Federal. Isso é bem complicado. Importante a gente saber que a Receita não entra em contato por e-mail com o contribuinte. É sempre a pessoa que precisa acessar o site da Receita e verificar aí a sua situação. Ou seja, se você receber um e-mail, ignore, delete, e não acredite nesses e-mails, porque realmente são falsos, né, Helena? A intenção tem que ser de nós mesmos. Do próprio contribuinte. Do próprio contribuinte, exatamente. Do próprio contribuinte, porque senão não tem isso. Eu brinquei se não recebeu, porque daqui a pouco já começa a vir a restituição, primeiro vem para os aposentados. Mas frequentemente a gente recebe esse tipo de e-mail, né? Às vezes em nome de um banco, em nome da Receita, e a gente sabe que é vírus, é muito comum ter esse tipo de coisa, né? Ficar atento. Mas bacana, assim, tudo que tem que fazer para saber se não está na malha fina. Com certeza, então tá. Obrigada, até amanhã. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos.